Quantas ações você deve ter na sua carteira de investimentos? Essa é uma pergunta que eu recebo muito quando eu faço consultoria com algumas pessoas que estão começando a investir e essas pessoas elas têm dúvidas de quantas ações devem ter na carteira. Eu já peguei casos de pessoas que já investiam em ações e tinha ali 30, 40, 50 ativos numa carteira de investimentos. O que você acha? Quantas ações você deve ter na carteira? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Danilo Silva, sou educador financeiro e esse canal aqui tem o objetivo de transmitir um conteúdo de finanças e investimentos para que você invista de uma forma mais saudável e, claro, ganhe dinheiro. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscreve clicando no botãozinho que está aqui embaixo. Clique em curtir também para esse vídeo chegar no maior número de pessoas e ative o sininho, isso é importante, para você sempre receber aí os nossos conteúdos. Beleza? Nesse vídeo vamos mostrar aqui para você quantas ações é o número ideal para ter numa carteira de investimentos. Bora! Bom, de antemão eu já quero adiantar que não existe uma regra clara. Ninguém nunca chegou num número exato de quantidade de ações que você deve ter na sua carteira de investimento. O que já se chegou aí em estudos, Mark Sovitz e vários outros estudos aí conhecidos do mercado de investimentos, é que não diversificar a carteira é ruim, você não ter uma diversificação na sua carteira de investimentos é ruim, mas também diversificar muito também é ruim, porque você vai acabar anulando o efeito positivo da diversificação. Então você tem um número ali que ele é um número ideal, mas ninguém nunca chegou nesse número. Então eu vou falar com base nos clientes que eu já atendi, nas pessoas que eu já vi investindo, qual é o número aí ideal para ter na carteira de investimentos. Beleza? Eu dividi em três perfis de investidores. Então tem lá o iniciante, o moderado e o arrojado. O iniciante é aquele cara que está começando agora mesmo, então está começando a colocar o pé no mercado de ações. Esse cara não pode comprar muitas ações, até porque qualquer chacoalhão na bolsa, isso pode fazer com que ele tenha medo, porque quando a gente tem um risco sistêmico que afeta a bolsa de forma geral, a maioria das ações são afetadas. Então, de fato, mesmo que ele tenha uma carteira muito grande, não, eu estou diversificando, vou investir em muitas ações. Esse chacoalhão, essa volatilidade, vai fazer com que ele tenha um pouco de medo e até saia das ações, saia do mercado acionário, chamando esse mercado aí de mercado de gente louca e tudo mais. Então, para o iniciante, o número que eu considero ser ideal é de até 10 ações, tá? 10 ações de empresas diferentes, segmentos diferentes. Eu acredito que seja um número ideal ali para começar, de fato, a investir em ações, tá bom? Mais do que isso... Ah, Danilo, você coloca 11. Poxa, eu estou falando numa média, né? 10 ações numa média. Só que se você botar 15, 20 para um iniciante, já é um número muito elevado para acompanhar cada empresa de forma individual. Então, eu não considero que isso seja saudável para o processo de investimento. Então, para quem está iniciando, se esse é o seu caso, se você está começando agora a investir em ações, não invista em mais de 10 ações, porque você vai ter dor de cabeça, você vai ter problema aí, preocupação e tudo mais, beleza? Agora, se você já investe, você quer dar uma incrementada no seu portfólio, já estou mais acostumado com esse vai e vem da bolsa, com a volatilidade, o número que eu considero é ideal é entre 10 a 20 ações. Mas aqui eu já acho que é um número muito elevado, tá bom? Eu acho que é um número muito elevado. Eu acho que nós temos que ter, de fato, um pouco de concentração até para a gente conseguir trabalhar no mercado de opções, que é um outro tipo de investimento, trabalhar no mercado de opções para potencializar o retorno dessa minha carteira. Então, para você que tem um perfil mais moderado, para você que já investe, já entendeu essa vol do mercado, que o mercado vai e vem, talvez 20 ações seja um número bom. Agora, para você que já está há bastante tempo investindo e quer aumentar mais a oportunidade do seu portfólio, um número que eu consideraria um número ok, mas não faria, na minha carteira de investimentos, é um número de 30 ações. Eu acho que já é um número muito elevado, para você conseguir acompanhar cada ação é muito difícil e você, com 30 ações, já começa a anular o efeito positivo da diversificação. Danilo, então, qual que é o número mágico? Um número, assim, exato, que é o número ideal. 15 ações. Eu colocaria aqui, mesmo se você é iniciante, moderado, arrojado, 15 ações é um número ok para você ter na sua carteira. E lembrando, na Bolsa, hoje, a gente tem lá 500 ações sendo negociadas na Bolsa. Você vai colocar as 15 ações e pode acontecer de uma ação que você não colocou nesse seu portfólio, é a ação que vai decolar, que vai se valorizar 3 mil por cento, igual o Magazine Luiza no passado, né? Se valorizou 3 mil por cento. E isso não tem problema nenhum. Infelizmente, aconteceu. O importante é que essas suas 15 ações estão te dando o retorno que você esperava, tá certo? Mais importante do que tudo isso é você saber também o momento certo de vender as ações. E eu gravei um vídeo, penúltimo vídeo que eu postei no canal, eu vou deixar o card aparecendo aqui, mostrando para você aí quais são os motivos para você vender uma ação. Porque você tem 15 ações e é óbvio, quando você identificar algumas coisas ali que mudou, você vai mudar essas ações também no seu portfólio, beleza? Então, em resumo, um número que eu, Danilo, como educador financeiro, considero mágico aí, considero um número ideal para quem investe em ações, é um total aí de 15 ações. Beleza? Caso você aprendeu alguma coisa com esse conteúdo, não esquece de deixar aqui nos comentários um muito obrigado, um feedback, uma reclamação, uma dúvida, pergunta, meu, comenta qualquer coisa aqui nos comentários para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Quando você comenta, o algoritmo do YouTube, ele entende que é um conteúdo bom e ele recomenda para mais pessoas. Beleza? Então, não deixa de comentar aí. Eu também estou lá no Instagram, arroba eu, Danilo Silva, me segue lá para a gente trocar uma ideia, manda um direct, pergunta ali o que você tem interesse e a gente troca uma ideia lá. Tá certo? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. A gente se vê aí no próximo. Um abraço.